A decisão por penaltis nesta fase. Embora a equipa esteja muito mais solta nesta segunda parte. E não conhecemos nós as valências desta equipa de partidão para os penaltis. É tudo uma incógnita. Para o Braga acredito que também será. Bem jogado. O remate. A defesa para a frente. Rogério e marca. É um primeiro remate muito traiçoeiro ali do Diniz. Alguma apatia defensiva, mas muito mérito também para a forma como o Rogério acreditou que podia ser feliz. É, mas nem Rado Lasca, nem Celitos ficam bem na fotografia. De tudo, de tudo. Há mérito da forma como o Rogério acredita neste momento. É o tempo que o Braga tem que aguentar. Um momento de sofrimento para a equipa do Braga. O segundo golo pode acabar com este. Rebano Furtado. Vou lançar a velocidade de Afonso Duarte. Um para um atirou. Vai entrar. Vai entrar. Golo. E acaba por ser na melhor altura possível quando poderia a equipa do Partizan ter ímpeto com estes oito minutos. O Braga a abrir este período de compensação. A fechar o jogo com a estreia a marcar do Afonso Duarte nesta Youth League. Eu passo a roubar no Fortaleza. Tem equipa de jogar qualquer coisa. Muito bem jogado pela equipa. O braga a abrir este período de compensação. O braga o poder. O braga a abrir este período de compensação. Obrigado.